Financiamento ProCultura Governo do Estado do Rio Grande do Sul Novas façanhas na cultura Aqui na casa eu presenciei muitos milagres da mãe Manjá, com certeza. E aconteceu milagre também com a minha mãe. Além do milagre com o meu filho, eu também tive a graça de ter um milagre de Manjá. E os médicos me deram uma sobrevida de dois anos. Então era a palavra da fé contra o que a ciência previa. Me curei dentro da religião e com a fé, com muita fé, eu me curei. Minha presença é só física, porque espiritualmente eu estou levando a força, a fé e é um milagre para aquelas pessoas. Aplausos 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 Aplausos